Música Solta a mutaria Música Capacete do tamaré Vai menina se envolve Yeah Vai sentar no toge Yeah Vai sentar no toge Yeah Vai sentar no toge Querendo ou não querendo No piere é putaria No piere é putaria No piere é putaria Querendo ou não querendo No piere é putaria No piere é putaria No piere é putaria Ela fica de quatro pra mim Ela fica de quatro pra tu Ela fica de quatro pra mim, ela fica de quatro pra tu Ai caralho, isso aqui tá bom demais Eu sarro na tua frente, meu amigo, sarra atrás Ai caralho, isso aqui tá bom demais Eu sarro na tua frente, meu amigo, sarra atrás Novinha, tu tá um esculacho Sabe que eu não minto Vai dar pro DJ Pedro Henrique Vai dar pro DJ Mal, pro DJ Labirinto Novinha, tá sensacional Novinha, tu tá sensacional Vai dar pro DJ Pedro Henrique Pro DJ Labirinto e pro DJ Senegal Senegal Solta a putaria, putaria Aquaneiro da maré Vai menina se envolve Yeah, vai sentar no toche Yeah, vai sentar no toche Yeah, vai sentar no toche Ela fica de quatro pra mim, ela fica de quatro pra tu Ela fica de quatro pra mim, ela fica de quatro pra tu Ai caralho, isso aqui tá bom demais Eu sarro na tua frente, meu amigo, sarra atrás Ai caralho, isso aqui tá bom demais Eu sarro na tua frente, meu amigo, sarra atrás Novinha, tu tá com esculacho Sabe que eu não minto Vai dar pro DJ Pedro Henrique Vai dar pro DJ Mar Um DJ labirinto Novinha, tá sensacional Novinha, tu tá sensacional Vai dar pro DJ Pedro Henrique Pro DJ labirinto E pro DJ Senegal